A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Olha o carro! Viu o pé? Eu! Aqui, aqui, não vou tirar. Depois, se chegar, se chegar, eu consegui sentar. Vou deixar ele sair. Gostou? Viu aí, ó! Vem! Isso, pô! Vamos, vamos, vamos! Vamos até o final! Vai, vai, vai! Arbeta! Para aí, para aí! Para aí, para aí! Sérgio! Pega, Vito! Mete de pé, mete de pé, Vito! Pega, Vito! Pega, Vito! Mete de pé, Vito! Pega, Vito! Pega, Vito! Pega, Vito! Pega, Vito. Pega, Vito! Pega, Vito! Porra! 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 Porra, porra! Porra, porra! Vai! 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 Fluminense! Cadê o tic-tac de vocês, meu Deus? Não tá funcionando? E aí, o chão! E aí, o chão! E aí, o chão! Vai, dá dor, seu amor! Ah, para! Ah, tá mal! Sai pra nós! Sai pra nós! Tá maluco, hein, cara? Eu também noção! Vamos roubar essa bola! Ele rouba demais! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pega, pega! Pega! Vem aqui, caralho! Vamos! Vamos! Pega aí! Pega aí! Não deixa passar, não! Isso! Pega aí! Pega aí! Não tem hora a dar vir, não! Ah, não! Que isso! Porra! Vai pra frente! Tá chegando no jogo, porra! Tá chegando no jogo! Vira, vira! Alô, vai pra cima! Vamos, Vitor! Vamos, Vitor! Não faz nada com isso! Não faz na bola, porra! Tá de sacanagem! Vitor, eu vou chegar mais na bola sem falta, Vitor! Obrigado, obrigado! Vai ficar andando aí, professor! Bora, gente! Sai de casa, irmão! Isso que é bom! Vamos! Vá com essa bola! É isso, irmão! É isso, irmão! Vitor, vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Bora! Vitor, vitor! Vitor, vitor, vitor! Vitor, vitor, vitor! Vitor, 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 vitor... Bora, bora! Para que hora, galera? Se jogou, deu! Brigade! Brigade! Calma, calma! Ladrão! Passa, Victor! Passa, Victor! Passa aí, galera! Passa aí, Victor! Vem, Victor, aqui nele aqui! Pega, pega, pega! Pega, pega! Vai, vai, vai! Passa nele, vai te atrapalhar, Vitinho! Joga ela fora aí! Pega, pega, pega! Vamos! Daniel! Fora! Caralho! Puxa! Por cima! Por cima! Fora! Vem quieta! Vem quieta! Vem quieta! Vem quieta! Passa, pedido, Rolto! Vai que a bola dá um... Vai de viva de fogo! Pega, pega, pega! Pega, pega! Vai fazer um gol dadinho, cara! Deixa o rapel ao meio! Rapel ao meio e monta a rapel ao meio! Pura, pura, Victor! Pura, Victor! Pura, Victor! Pura, Victor! Aperta! Aperta, Victor! Pesca! Pega, pega, pega! Deixa vir, não! Deixa vir, não! Deixa vir, não! Um só, um só! Vum, 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 vum! Vem, vum, vum! Ô, juiz! Tá jogando, juiz? Repalha não, filha da mãe! Repalha, filho! Vem, vum, vum! Vai, vum, vum! Vem, vum! Tem que tomar um, vai conhecer os estõelos deles, entendeu? Tem que tomar um! Tem que tomar um fodeu! Tem que ter relaxado da vida dela, não vai ter nem um! E aí, ó... Pega o estudante! Marca a saída! Vamos, Vitor, Vitor! Vai, volta, volta! Vai, vai! Morde ele, morde ele, Vitor! Isso, força! Isso! Isso! Pega! Ai, mano! Vai, quem? Vem! Pou, custa! Bora, passa! Bora, vamo com vontade! Pou, custa! Pou, custa! Pega, Vitor! Deixa passar, não! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo! Pou, pou, vamo... Com força, có força! Pega, pega, Vitor! Não deixa ele jogar, não! Vambora! Pega, pega, Vitor! Não deixa ele jogar, não! Vambora! Fala, Gustavo! Pega, Vitor! Isso, pô! De novo, de novo! Isso, pô! Isso, pô! Vai rodando, vai rodando, tranquilo! Vai rodando! Observe, Dimitro! Burra! Ladrão! Criança, vocês não estão ganhando o jogo não, criança! É pra frente! Opa, vocês estão ganhando! Eles estão ganhando! Solta aqui, vira! Cara, eu aqui, mais novo, 10 anos de idade, meu irmão! É do tráfico, lá na faixa! Não, eu venho com o pé do G.O.A, cara! É do tráfico, né? Caralho! Bora! Vai agora! Vai, vai, vai! Arrasta, arrasta! Arrasta! Vai estudando! Uou! Arrasta! Maraca! Maraca! É, juiz! Ué! Não tá maluco? A gente tá maluco! Não estamos tendo que arrastar! Vamos ver! Não estamos tendo que arrastar! Não estamos tendo que arrastar! Vamos ver! Vamos ver lá! Sobe! Roda, roda! Vira! Boa! Cuidado aí, ô! Cuidado aí... Cuidado aí... Cuidado aí... Marrou agora... Marrou agora... Marrou! Marrou, Marrou... Marrou! Cuida! Parado! Marrou! Marrou! Mata! Ouça com ele! Marrou... Marrou, meu irmão! Pega aí, ô! Pega aí da frente aí, ó! Vambora, Magalha, saída! Vai em cima, vai em cima! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vem, Vitor, vem! Deixa ele levar lá o caralho! Vem, Vitor! Vem, Vitor! Aperta ele, aperta ele! Aperta ele! Não deixa ele ficar andando com a bola, não! Tem que pegar, tem que pegar! Bora, Vitor! Aperta ele tá mexendo com a bola! Vai deixar ele jogar, Guilherme, a perda ele já... Aperta no nosso trabalho! Vamo jogar! Vora, Vitor! V menos, tá mexendo! V V, V, V... Não vão ficar mexendo lá! V ,V, V, V, V... V, V, 안, V, V, v! C da vendas me aeto minha querida, Muito bom esse comentário aí É, caralho, que gatinho, eu tenho que despertar, caralho. Mete o peso! Porra aqui, amigo! VIVO! VIVO! Que isso? Vamos, caralho, se forrebola, se forrebola. Toca aqui depois. VIVO! Caralho! Brasilismo,번ante, jogadores! Gran valeu do que Можно Serra! Oarca confira dois juntos e mais todos! O quê que é esse carro? O que é esse carro? Coalition! Opa, o cara! Eu quero dar a mão dentro do bolo! Toma você! Toma! Segunda por aí! Bora! É nossa, caralho! Deixa dormir na mão, pô! É isso, caralho! É isso, caralho! É isso, caralho! Seu merda! Seu merda! Seu merda! Não pode palançar, não, caralho! Não dá, professor! Não dá, professor! Não pode palançar, não, caralho! É o merda! Vai barri-fudo essa porra! Vai barri-fudo! Tem que te dar de barri-fudo! Sai, sai, sai! Bate aí, Bateu! Bate aí, Bateu! Bate aí, Bateu! Não deixa passar não, porra! Isso, caralho! Não deixa ele jogar não! Caralho! Tem muita força aí, da matrizinha! Bate aí, Bateu! Oê! Faz falta de álcool, viado! Muito mais para amarelo do que a falta do Henrique Alvo! Fica 10 vezes, vai! Fede não, professor! Lá você tem um amarelo aí, tá dando uma pancada! Não, Pedro! Na frente! Deixa sair! Vem, Suzano! Vem, Suzano! Vem, Suzano! Pega a bola! Pega a bola! Vai, Suzano! Olha o cartão, caralho! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Vem, Suzano! Agora, Fluminense! Tô dando a bola, fez muito fácil! Roda, roda! 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 Roda, rola! Vaga daída! Boa! Vamos, Kéber! Vai, vai! Briga! Fora! Fora! Vem, vem! Vai dentro! Passa, Suzano! Passa, Suzano! Vem, pega, pega! Agora o mulher é louco! Abacadinha! Chuta! Não, é... Mas é 160... Ai! É nó, sacanagem! Vai, acaba! Porém, é nó, sacanagem! Ói! É, coi! É, coi! É, coi! É, coi! Vem, vai, vai! Vem, é, coi! Aparece alguém! Passa, passa, passa! Aparece! Ladrão, ladrão! 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 Amarelo, caralho! Cadê o amarelo, senhor da puta? Cadê o amarelo, senhor da puta? Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Você não tem a vontade de ter o cartão, curão! Seu ridículo! Seu cartão é eu, caralho! Receba essa bola na linha! É o cartão, Paquita! Cadê o amarelo? Seu cartão é a mesma! Pará, Riquelme! Seu cartão é o curo! Seu cartão é a mesma, senhora! Seu cartão é o seu cartão... Agora é o frug sodão! Seu cartão é o seu cartão Agora é o frug too! Isso é agora aí! Fica aí! Fica aí! É o último palco, cara. Marca a saída aí, ó! Não mudou nada, hein? Foda-se, né? Foda-se, né? Foda-se, né? Foda-se, né? Foda-se, né? Foda-se, né, rock deboatos? Foda-se, na aventura. Ele pode até entrar agora, subindo, nas portas, deve ter limpo. Carado, o cara... Aquele grandão... O grandão da Coormuş, o zweite... É isso aí, cara. едinha. Segue ele virar boa ou não se deu? Segue ele Universe Colom لم Ele vai buscar. Ele vai buscar. Ele tem que buscar, porque a bola não vai ser doido. Ô Vitor, sai daí que não tá marcando ninguém aí, Vitor. Tem jacaré aí? Vamos, Sussu! Ó, ó, ó! Vai chegar, Vitor. Acompanha com ele, Vitor. Acompanha com ele. Bora! Não desça levar bola! Ladrão! Tá atrapalhando aí, caralho! Tá atrapalhando aí, caralho! Tá atrapalhando aí, ô, porra! Bora, bora, bora! 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 Vai em cima, porra! Caralho! Vem, vem, vem! Marquinha aqui, ó! Lixo é aberto aqui não! Pola nele! Pola nele! Aqui! Porra! Tá pulando! Olha aqui, ó! Pega, Vitor! Vamos, Vitor! Vamos, Vitor! Vamos, Vitor! Pega, Vitor! Tá falando pra colar nele aqui! Ele tá sozinho sempre, ó! Dois ali pra levar! Boa, Vitor! Perguntou esses caras que é treinador existindo em Barulho. A gente vai falar mesmo, né? Vamos deixar ali em cima, né? A gente ficou com porra ali em cima, né? Marca a bola! Marca a lateral! Não! Vamos, Vitor! Está de 선택ado! Ele fez até terзu a sério, sem olhar e fazer isso aí. Tá errado. Vira! Vira! Isso! Vai, Vitor! Isso! Pessoal! Passa! Passa! Pessoal! Agora não ri, né? É que é esse o Tano! A... 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 Agora, o atacante, a gente tá assustando! A... 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 Caralho! A... 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 Vira, 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 vira! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Aperta ele, aperta ele! Não deixa ele andar no campo! Sozinho, ninguém marcando ele! Pô, tava sozinho, podia vir pra onde tava ligando, jogando, pô! Pega o Enzo! Pega o Enzo! Pega o Enzo! Enzo! Ó, ó, vai aí, vai chutar, ele apontou! Caralho! Tá deixando ele muito sozinho aqui, tem que alguém marcar ele aqui! Tem que marcar lateral, cara! Tem que marcar lateral, cara! Descosta aí, hein! Descosta! Vai, 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 vai! Sai dele, sai dele, sai dele! Vai, Marcelo, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Marcelo! A gente vai abrir. O que é que ia pegar? Onde está o borde? Não vai pegar esse bordeiro! Tá solta. Fui para o dar-lã. 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 Vai, Marcelo! E aí, o que você tá indo lá? Aí, o que você tá indo lá? Tem pé! Ei! Vamos jogar aqui na manhã! Vitinho, Vitinho! Recorra um pouquinho aí, o cara limpa aí! Fala em 1, tá sozinho, tá marcando ninguém! Fala em 1, Vitinho! Tá marcando ninguém, fala em 1! Tá demorando muito, Joens! Erra! Vai deixar virar toda hora, ele pega na velocidade! Esse cara é de tronto pra caralho! Toda hora! Não deixa virar não, porque ele toda hora virou na velocidade! A cintura sua tá larga demais, Joensão! Bola nele, bola nele! Bola nele, bola nele! Bola nele, deixa um te matar o outro! Bola nele, deixa um te matar o outro! Bola nele, vai fazer a lancha! Que horrível! Vamo! Ladrão! Vamo, Kevin! Toca! Caramba, Kevin! Ninguém tá indo pra poder pegar o rebote dele, cara! Ó, um cobre o Andrew aí Ô Vitor, corre um aí, Vitor, tá matando ninguém Ó o alho esquerdo ali, tem que aproximar mais Olha a lateral Ô Vitinho, olha as costas aí, lateral Vai tocar pra ele, olha só, enxergou ele, enxergou ele Bora, papai Saudades, meu amor Porra, tá jogando pra ele, professor A bola é ruim, cara Ladrão Meu, meu, já tô aqui Fala nele, rio Fala nele, das parceiras não Tá bravo pra descer Como? Ainda bem que é a mãe, né o filho É o filho, é Qualquer um? É o filho, que é o filho É o pai do Senhor É o filho, é o pai da minha mãe É o pai da minha mãe Ah, saindo errado Vamos gente, essa bola tem que ser roubada Você vai de novo, tá empisado de novo Você tem que ir aqui, rapaz Cola nele, cola Erzo, Erzo Filma o taco Vamos, Erzo, filma o taco Vamos que dá Boa Vamos, Erzo, vamos, vamos Roda, vai rodando Vai rodando, ouvidinho Ouvidinho Bora, Bora 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 Cuidado! Rafael, vem, Rafael! Vai, vai, vai! Tá bom, tá bom, vamos lá! Cada um com um, cada um com um, vamos Cris, cola nele! Deixa ele jogar não, caralho! Posta no 11 aí, ó! Pega aí, pega aí! Bora! Gê, tem que voltar, Gê! Volta, Gê! Pega, Vitor! Pega essa bola aí, pô! Pega essa bola aí! Não deixa passar, não! Tá só a gente vai cruzar aqui ou lá, cruzando aqui pra cima! Pega essa bola lá, deixou que ela levada! Bombola, porra! Posta, Jean! Puta que pariu, hein, gente! Alongar essa bola! Bombola, bombola, Jean! Bombola! Boa, Cris! Boa, Cris! Isso aí! Vai, Gê! Vai, Gê! Vai, Gê! Vai, Gê! Vai, Gê! Força, Gê! Força, porra! Volta! Pega! Pega, Cris! Aí, tem três aí no mesmo lugar, ó! Não deixa eles jogarem não, caralho! Bola parada, respira, velho! Pega, Vitor! Vai, Gê! Como é que é, porra?! Vamos em cima! Tem que voltar, Jean! Ô, bora, Pedro! É aqui, Pedro! Vora, bora! Ab, Jean! Vitor, Bora, bora! Vitor, bora! Vamos em cima de vocês! Vitor, bora! Vitor, bora! Vamos em cima de vocês! Vitor, bora! O que tipo de do que não vier ali? Esse é o mesmo pãozinho! É com isso! Vitor, bora! Vitor, bora! Vitor, bora! Vitor, bora! Vitor, bora! Vitor, bora! Tem que marcar geralmente, gosta dele Fora Gustavo! Vai, vai, vai! Caralho! 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 Já pensou no bolso em que? Vai, vai, vai! Toma a arma, gente! Vamos, Becão! Vamos, Becão! É tu aí, André! Calma de cabeça! Encosta aí, ó! O Jean, marca! Marca a saída! Vai vir de graça, vai vir de graça! Vai vir de graça, vai vir de graça! Bora, bora! Ah! Basta o piste aí! Vai, Jean! Vai, Jean! Bora, bora! Caralho! Vai, vai, vai! Vai, vai! É o bolo! É o bolo! É o bolo! É o bolo! Ô, bolo, Cristiano! Que gosto aí, Gustavo! É nessa jogada aí! É nessa jogada que a gente vai! Caralho! Ô, Jean! Tem que passar pra marcar também, velho! Tem que fazer gol, Jean! Tem que fazer gol! Caralho! Que duro essa! Meu Deus! Caralho! Que duro! Caralho! Caralho! Tem que fazer gol, frio! Quer filho? Quer, tem um aqui? Tá longe, Gustavo, boa! Obra, obra! Porra! Coloque! Bota na área! Vai na área, Vitor! Bora, Vitor! Fica na área, Vitor! É sua, hein, Drão! É o cofinho que eu já... Ai, o guarda-solva! Bora! Bora! Tem 100 anos! É o Christian! 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 Passa, passa! Tá com o chão, que foi da hora! Olha ele! O cara viu? O cara puxando o braço dele! Ele é merda! Ele é merda! Ele é merda! Ele é novo, cara! Deu um copo aí! O copo dele aí! Aí, ó! Olha o trecho aí, ó! Ele tá contra o passe! E agora? Ah, bota essa bola de defeito! Porra! Eu já ganho agora na área! Bota a força nisso! A estela aí, vai demorar, cheirá o grego mesmo! Ele é grande! หม negando! Cabeça! É nossa! É nossa! Bora! Vem no lateral, vem marcar para o Christian sair mais! Com a jocha Rocha Trava na ralda! Para despertar Vamos, Christian! Vamos, Christian! Vem, Marcelinho, pressiona ele! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, p***! É que hora, caralho! Pega ele! Bora, Jean! Bora, Jean! Deixa ele sair, não! Deixa ele sair da matação, não! Vem! 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 Vamos jogar agora, Jean! Ô, juiz! Atrapa lá, juiz! Atrapa lá, sua perda! Porra, Cristina! Porra! Com a ajuda! Jogador! Pega, filho! Não, deixa ele ir lá! É isso, caralho! É isso, vamos acima! Isso, Christian! Calma! Calma! Eita, p***! Isso! Calma! Boa, Christian! É vontade, p***! Vamos jogar, pessoal! Vamos jogar, ladrão! 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 Pega, volta lá! Pega aí, pega aí! Tá muito em cima! Recorra um pouquinho, Christian! No 11! Vamos, Marcelo! Em cima! Sem falta! Sem falta! Continua! Vai deixar, criança! Caralho! Perde! 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 A bola, José! Pega! Pega a bola, Christian! Pega a bola, Christian! Caralho! Caralho! Fica ficha, Gustavo! Ele estava pegando antes, caralho! Fechou o jogador fechar, p***! Caralho! O jogador fechar o espaço não! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! 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 Pega aí, ó! Pega aí! Vai atrás de bola, cara. Olha o teu aí, ó! Bora! Vem, vem! Vamos, Giano! Vamos, Vitor! Vamos, Vitor! Vira essa porra! Não vai muito, não! Não vai muito, não! Encosta! Vai! Bora! Sai rápido! Bora! Bota o pé, Gustavo! Vai, Bota! Vai, Bota! Bora! Bora! Esse grandão aí... Vai, Bota! Vai, Bota! Vai, Bota! Vai, Bota! Bota! Vai, Bota! Vai, Bota! Vamos pro Japa! Vai, Bota! Vai morrer! Vai morrer! Pelo amor de Deus! Respira! Bora marcar! Vito, fala nele, Vito! Marca a saída! Olha aqui, Jean! Oito é dentro, Jean! Oito é dentro, Jean! Oito é dentro! Oito é dentro! Fora, Jean! Bora, Jean! Vai, Jean! Vai, Jean! Vai, Jean! Vai, Jean! Vai, Jean! Tá de sacanagem! Viu? 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 Agora! Chega! Ajuda ele! Ô, ô, ô! Foi bem, garoto! Foi bem! Encosta! Bora, encosta! Vai pra cima dele! Vai, João! Ajuda a barcada! Ô! Vambora! Não olha não, caralho! Vai pra cima, cara! Tá doidão doido, cara! Foi uma coisa que tá rica aí, uma roca! Bota 10 ms só! Só 10 ms! Porra, agora até tá rindo! Mestre, qual o cara tem que estar mal, Mestre? Fala aí, toma porra! Tô, tô! Tô, tô! Abre, bicho! Pega a bola! Nem mais a volta não Se eu errar vai ficar melhor ainda Arrasta Gustavinho! Abre Gustavinho! Abre da linha aqui Gustav! Abre da linha! Abre Gustavinho! Calma gente! Calma gente! Arrasta Gustavinho! Arrasta Gustavinho! Que suja! Eu cortei ele! Eu cortei ele! Eu cortei ele! O coletivo vai fazer a diferença coletiva O único time ele é melhor! Tira! Vai Vitor! Boa! Boa! Vai dentro! Vai dentro! Passa! 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 Boa! Sai cima dele! Vai no corpo dele! Vai no corpo dele! Vai no corpo dele! Isso o Pedro! Isso o Pedro! Isso o Pedro! Ele já chegou na frente? É! O senhor embafer! O senhor embafer o guardeiro! O guardeiro! O senhor embafer o guardeiro! Mas ele é perdoado! O senhor embafer! O embafer é sempre... Tira! Tira! Vamos cá! Vai dentro! 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 Vem vantagem! Vem vantagem! Ria! Respira, cara! Calma! Volta muito não, Ria! Vem vantagem! Ele vai cansar, velho, tá vindo aqui atrás buscar a bola, aí vem arrastando tudo. Trai nele, tá pedindo, pô! Pra frente, pra frente, segue! Vai pra dentro, vai pra dentro! Tem paciência, amor! Na frente dele, na frente dele, dá um espaço! Aí, ó! Vira! Vira! Eleitor! Eleitor! Responde, mas não, filho da puta! Ah, não pode errar essa bola! Caralho! Não, agora ele tá nessa... Vai botar as lives, já bate a cabeça na live dele, mas tem cheio! E aí tio, caralho, bora pra ele Vai, ele é bom Você tá assim, mano Vem logo pra ele estar gravando Então aí, vem aí Lá pra cima, caralho Sai, sai Vai, vamos lá Bater nas costas do lateral Gera aí, gera aí Gera aí, pega o Gustavo Ah, joga no pé do outro Pega, pega Vem, Christian Foi o corpo Isso, moleque da cara Opa, é nossa Rapazeira Porra Bora marcar, gente Pô, nessa pressão no começo Pô, a gente tinha dançado já, já Aí, botão Pensa atenção aí, ó Fota atenção Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe, põe Posta no cara aí, ó O cara ali vem pedindo a bola Pega ali, pega ali, pega ali Pega ali, pega ali Bora! Ganhou, ganhou, pai! Derruba três, pô! Derrubaram três! Ele derruba três! Muita noiteira, p***! Ladrão! Pega! Ladrão! Pega! Pega! Não cansa não, mano? É um capeta, p***! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai de trás! Vai de trás! Fala nele, fala nele, c***! Sabe! Pedimento, dá teu pedimento! Bora, 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 bora! Bate logo, bate logo! Bate logo! Lá na frente! Cadê o meio? Cadê o meio? Cadê o meio? Aqui de primeira! 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 Pega, Gustavo! Pega, Gustavo! Pega! Não deixa ele jogar, não! Não deixa! Vai! Vai do chão! Tá brigando na frente da primeira! É isso, pô! Tá no grandão! Gustavo! Gustavão! Isso! Sou obrigado a concordar com o senhor lá daquela frase! Sou obrigado a concordar! Tá! Agora ele tá caindo! A gente está acabando... A gente está de fora, o rapido do Alinandre Tá passando a linha de baixo Está de fora... A gente está passando... Acabou... Então bate aí na minha esposa... Está a ver... Abaixa o meu! Acabou o meu! O pessoal... Aqui a gente acertou a minha vida, o pessoal... Que é isso... Capitão! Avisou o cara que é fome... Vai, Cristian! Vai, Cristian! Boa, Cristian! É isso aí, Cristian! Vai, vai, vai! Capricha nesse passe aí, ué! Marca, marca! Boa, Cristian! Pega a bola no meio! Pega a bola! 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 Vamos, galera! E esse é o gol! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, Cristo, sai mais pro jogo! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, Cristo, pega fora! Vamos, Cristo! Vamos, Cristo! Tinha que tá lá na frente! Vamos, Cristo! Vamos, Cristo! Vamos! 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 Vamos, Cristo! Vamos, Cristo! Vamos, Cristo! Vamos! Vamos! Aí, Rialto! Boa! Boa! Sai o time! Sai o time! Viva o time! Viva o jogo! Viva o jogo! Bate! Bate! Vira! Vira! Passa rápido! Passa rápido! Rápido! Não! Vai! Boa! 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 Porra! Quem é isso, cara? Que é isso, cara? Fala! 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 Boa dia, boa dia Até o final! Vai fundo! Até o final! Dá o corpo! Dá o ombro nele! Dá o ombro nele! Dá lá! Isso, isso... DAÍA! É um moleque, eles dispensaram aí... bem feito! Vai ter alguém! Queijo! 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 Tá bem! Tá bem, moleque! Vai ter alguém de dispensar aí! Aí, para aí! Para aí que vai chegar aí! Vai ter acende! Vai derrumar! Vai gremião! Vai com o de porra! Foi o juiz! É isso! ... Pintou ele? Desgraçado que tu me ficou encaraditado. Põe ele. Pega! Pega! Vindo o jogo! Pô, que isso! Fica ele! É que é, Vitor! Vitor, bota o pé! Sai, Camil! Não, Camil! Porra!!! Porra! 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 Vai tomar no cu, seu filho da puta! Porra! É isso aí, caralho! Porra, recuperou, caralho! Encosta! Encosta! Ó o 16 subindo sozinho, tá aí, Jean? Ó nele! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Vai logo! Vai logo! Vai logo, moleque! Vai logo, moleque! Isso, Líder! Isso, Líder! Ooooooo! É vermelho, porra! É vermelho, velho! É vermelho, porra! É vermelho, porra! Caralho, porra! Caralho, viado! Bora, centroavantes! Vamos, Riê! Vamos, Riê! Tirando o goleiro! Vamos, Riê! Tirando o goleiro! Vamos, Riê! Forte! Tirando o goleiro! Vamos, Riê! Dá na marca do pênalti! Na marca do pênalti! Na marca do pênalti! Caralho! Vamos, Riê! Caralho! Vamos! Pô, peguei o tempo da bola! A bola na boca da garrafa, caralho! É nossa! É nossa! Que isso! Pressiona! A bola na boca da garrafa, caralho! É nossa! Vamos, Riê! Vamos, Riê! Vamos, Riê! Vamos, Riê! Vamos, Riê! Vai chegar aí a bola! Porra aí! Porra! 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 Regimento! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai cair aí, Cristian. Vai cair aí. Subiu, subiu. Alho! A gente ganhou desde 2019. Não trouxeram nem um camapá da colônia. A roça que estamos. A roça que estamos. Aí, você tem que ir. Aí, sai do que vai, caralho. Levanta, caralho. Vamos jogar. Vamos jogar. Olha o tempo aí, porra. Olha o tempo aí. Vai ser um caicáio do caralho agora. Vai ser um caicáio do caralho. Vai ser um caicáio do caralho. Porra! Agora. Vai, Cristian. Fala Grameu, bora! Tá aqui! Tá aqui! Fala Grameu! Tá na mãozinha na bola Tá atrás, agora vai ter que correr atrás da bola Fala Grameu Fala Grameu Vem moleque Vem, vem, vem Arrasta, isso Fala Grameu Porra! 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 É isso aí, moleque! Porra! 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 Momento 4! Tem que fazer o botão de porra! Tem que fazer o botão de porra! Tem que fazer o botão de caramba! Tem que fazer o botão de caramba! Vamos porra! Ele é o botão de porra! Agora tem que fazer a força mesmo! É! 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 Vamos fazer mais duro, porra! Vamos fazer mais duro! Vamos, 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 vamos tricolor! Vamos, 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 vamos tricolor! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Iê! 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 Aqui! Esquece! Esquece! Vamos! Vamos! Goalho! Aplausos Abertura 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 Cheia! 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 Pedro! Pedro! Beleza! Música Música Vamos Vitor Música 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 Música